Minimosca, bom, nós, Irineu, não toma Dramin, que Dramin dá sono, você sabe, né? Eu anotei o nome aqui, Vonal, Vonal é bom, Vonal a gente não dorme. Bom, agora nós teremos um stand-up comedy com o humorista Patrick Maia. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, parabéns, senhores eleitos, por mais esta conquista. Em seguida, nós teremos no foyer do teatro um coquetel para todos vocês. Joyce, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, sua presença no palco. Obrigada, Gil, boa noite e boa noite a todos. Obrigado, boa noite, pode fechar a cortina. Obrigada, Gil, boa noite.